O confronto aconteceu no setor Campos Elíseos, em Aparecida de Goiânia. Segundo informações da polícia, três foragidos da cadeia pública de Jaraguá, desde dezembro do ano passado, estavam escondidos em uma casa do bairro. A equipe da Rotam foi até lá e, assim que chegou, já foi recebida com tiros por um dos bandidos, que tentou fugir pelos fundos. Imediatamente, os policiais revidaram ao ataque. Com isso, o homem acabou atingido e morto no local. Os outros dois criminosos se entregaram sem reagir e foram presos. Com eles, a polícia apreendeu uma pistola 9mm com kit rajada, um revólver calibre .38, droga e dois veículos roubados.